E a direção do Testáfrica anunciou a contratação do treinador Abdul Omar para o comando técnico da equipa principal de futebol até dezembro. O objetivo é devolver à coletividade a prova máxima de futebol do país, o Moçambola. É oficial, Abdul Omar regressa ao Testáfrica quase sete anos depois de uma curta passagem nos finais de 2016, tendo ajudado a coletividade a voltar ao Moçambola de 2017. A contratação de Abdul Omar não se trata de chicoteada psicológico, até porque o atual treinador Hipólito Senete fará parte da nova equipa técnica, juntamente com o Suarito, que é treinador de Guadarrades, com vista a continuar a lutar pelo regresso ao Moçambola do próximo ano. Com o senhor, o ministro Abdul Omar, ele vem à Testáfrica, já na sexta-feira ele vai se fazer aqui presente, junto ao Suarito, que é o treinador dos guarda-redes. E pronto, estamos na situação em que precisamos de pontos. O Testáfrica neste momento não está em uma boa posição e isso deixa com todos os nossos adeptos, preocupados e nós mesmos. E sabemos que Testáfrica é um clube que merece muita atenção e um clube histórico como já um clube de anos. Então, os resultados que estamos a ter contra esses nossos adversários não nos satisfaz. Igualmente, o presidente do clube anunciou a contratação de reforços na última janela de transferência. Recebemos reforços, temos reforços praticamente com quase sete jogadores. Temos o Mustafa, que vem de Pemba, e temos o Nando, também vem do Ferriviar de Quilman, e temos o Plágio, que vem da UDS, temos, vamos falar de Jongwe, que vem do Ferriviar de Nampula, e temos também o reforço no central, que é o Márcio, o Márcio também, que vai fazer parte também da equipe. E temos mais dois, não vou precisar agora do momento, do nome, que vem do Machado, e também estão mesmo junto ao nosso plantel. O Testáfrica não está a conseguir resultados satisfatórios quando falta um jogo para o fim da primeira volta e partilha o terceiro lugar com uma GED com 16 pontos contra 23 do Futebol Clube Mini Mundo de Enxope, líder da prova provincial de futebol.